Alabama Grill, aqui você vai comer um rodízio diferente, Rod. Vamos começar dizendo por quê. O rodízio é acompanhado de frango, massa, saladas e carnes. Então vamos falar, você tem o rodízio de frango, que são 10 cortes no frango, certo? Isso, 10 variedades diferentes de frango. Massas e saladas à vontade. Isso, são mais de 20 tipos de saladas, buffet de massas, mais os acompanhamentos da cozinha. E tem feijoada todo dia também? Todo dia feijoada, temos pratos quentes, carne de siri, bacalhau gratinado. Temos também de carne vermelha, picanha, fraldinha e a maminha na manteiga. Vamos falar, olha, aí tem picanha, fraldinha e maminha na manteiga também. Além do rodízio de frango, massas e saladas e tudo mais que tem que ir para acompanhar aqui. Eles preparam para você com todo carinho. Quanto custa de segunda a sábado por pessoa? De segunda a sábado, R$ 6,90 por pessoa. Almoço ou jantar? Os dois, almoço e jantar, R$ 6,90 por pessoa. R$ 6,90 por pessoa. Você vem com a família, domingos e feriados, quanto por pessoa? R$ 8,90 por pessoa. R$ 8,90 por pessoa. E o sucesso também agora está com o rodízio de pizza todas as noites, a partir? Das 18 horas, de segunda a segunda, são 20 variedades de pizza, sendo 16 salgadas e 4 doces por R$ 4,90 por pessoa. Por pessoa, tá? A partir das 6 da tarde. E mais, promoção para você que está assistindo. Veio aqui, veio comer com eles e disse que assistiu no soft tour, o que vai? Vai degustar uma deliciosa salada de frutas acompanhada com sorvete. Totalmente grátis para quem disser que viu no soft tour, é isso? Isso, a promoção da Alabama Grill. Então vem para cá, vindo ao professor Abraão de Moraes, 378 na saúde, a continuação da Ricardo Jaffé. Isso, a mesma imigrante, quem vai para Santos. Telefone? 5589-8662. 5589-8662. Alabama Grill. Okay, thank you.